Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Save Yes Mostrar as opções avançadas Tem bastante opção Ele está me lembrando O EverQuest 2 Quando o EQ2 saiu Ele tinha muitas opções desse estilo Ele foi lançado Inclusive para ser melhor Do que os jogos que sairiam Durante anos Você ia poder jogar ele Segundo a Soe Eles lançaram o EverQuest 2 para isso Auto-ajustar Disponível, beleza Otimizações experimentais Ok O que mais? Distância das sombras Está no máximo Resolução Load by SVSync Target Fair Não vou mexer nisso aqui Nós vamos ficar 10 horas Aqui a galera sabe Tem como você configurar Pode colocar opções obscuras De configuração Podemos mexer no áudio Deixa eu ver a música do jogo Eu nem estou ouvindo Vamos ver Baixar um pouquinho o áudio Melhorzinho Mais Tranquilo A escala da interface de usuário Eu posso mexer se eu quiser Tamanho dos ícones Legal isso Tem bastante opção Mostrar a barra de metabolismo Mostrar o compact Avatar Tem muita opção Muito bom Gráfico já mudei As teclas Tá Se tiver alguma diferente A gente vai saber E aí Não tem hot Olha 156 de latência 60 de frame rate Legalzinho Mas Vem o jogo Você pode ver que ele é Pouquinho Cadê? Tem um bag próximo Vamos pegar o bag Take Tá Achei uma comida Uma espada Coma comida Equipe espada Aperte o ícone Do backpack Vamos lá Equipe não Equipe espada E comer a comida Hard tech Comer Beleza Tá Vamos lá Matar os bichos Estou ensinando Como que é o combate Vamos lá Olha Que old school Rapaz Olha o auto ataque Take All Achei uma armadura Equipe Ganha armor points Para ajudar A manter vivo Quando você é atacado Metade do dano É absorvido Pela sua armadura E outra Metade pela sua vida Se você Não tiver mais armadura Todo dano Será E vai pra sua vida Tá bom Ok Vamos colocar essa Equipar Essa armadura Opa Vamos lá matar mais um Eu gostei de matar Ah Aprendi uma habilidade Parry Agora eu reduzo O rage Do inimigo Ah Ah tá Eu posso usar Essa habilidade Agora eu posso explorar Tudo Muito obrigado Ok Ok Temos aqui Equipar Olha Tenho vida Armor E power Beleza Tem mais alguma coisa No loot Tá Vamos matar mais uns Bichinhos aqui Ah que delícia Ó Mais alguma coisa Que faz aqui Não sei E chamei dois Vamos lá Batitas Que bonitito Isso aqui eu posso Ah Requer Uma arma de level 1 Tá Entendi Isso aqui é tipo Aquelas Pedras Eita O bicho parece Deu respawn Ao meu lado Agora eu subi de level De novo E agora tem Escudo Que delícia Equipo Escudinho Eita Eu quero uma calça Agora Tem como Olha Tudo que eu faço Eu vou pegar no level Mais um Uma armadura Vamos lá Tab target Das antigas Precision Healer's Mode Ancient Shield Ó Cacete Esse jogo Tá me deixando Nostálgico Pelo EverQuest Que da hora Ó Equipado Que que é isso aqui Max Armor 6 Tá Igual Exatamente igual Outro que eu tenho Heart Piercer Tá Beleza Você Meu filho Me dê Que que você tem Capacete Ai Cacete Minhas costas Ô guardião E aí Cara Ó Tem capa Ah Já me ganhou Comprei Olha isso Capa Capacete Ó Mas eu botei Mas eu botei a capa E não aparece A capa Que triste Ah não Era calças Mano Mas tá como Parece uma capa Isso aqui Né Mas tudo bem Enfim Beleza Já tô com full Gear De lapdated Aprendi Mais uma skill Ó Olha que da hora Ele me deu Stun Ó Tá Beleza Vamos ver o mapa Ainda tem mapa Né Lembro do meu tempo Não tinha essas coisas Não Não tinha essas coisas Não Ele Dei essa Pegada aqui Vamos ver Ó Tem um inimigo O que que é isso Meu Deus Olha o agro range Do bicho Cara Um livro aqui ó Psicologia Moc Livro de psicologia No corpo Ah eu ganhei Mais uma habilidade Aqui Tá Esse aqui são os eventos Que tão rolando Né Tal Preciso ter Psicologia Nível 1 Eu não tenho ainda Né Tá Que legal Habilidade que se aprende No Project Gorgon Psicologia Gostei Minha live Ia Ia gostar Ia aproveitar Bastante isso aí Né Vamos ver Gostei que a gente vai subindo Suave né Suavemente Que escala as coisas Tranquilo O meu pulo Bonitito Polito Tá E aí Estamos aqui Olá Tudo bem Pindu 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 Desgumes Right Olha o cara Falando meu nome errado Você tá tirando Filhão Minhas memória Minhas memória Minhas memórias sumiram Não lembro de nada Tem como sair dessa ilha Tem como teleportar Tá Preciso achar uma Metista e voltar Tá Eu posso ler livros Os estudantes Vim aqui Outra questão Outra pergunta Ok Shit Oi shit Beleza O cara Nossa Dá pra arrastar Ah tá Beleza Esse livro aqui É pegável Não Mas esse prato aqui É Que engraçado Sobe aqui Tem como Vamos ver aqui Ó Powernap Que da hora Dá pra dar um Powernap Vamos subir mais Na torre Torre titã Usa Escada Ah tá Tá podre Eu não posso usar Né Tá Beleza Ok Então Bora encontrar A Ametista Solicitada Pelo Elfom Onde vamos encontrar Essa ametista Tem algum Vamos ver O quest Tem quest aqui Quest Não Esse é o UI Chat Inventory Habilidade Esse aqui ó Eu abri uma habilidade Aqui ó Eu posso Botar ela aqui Em algum lugar Não Indulence Gourmet Ó Sword Munarmad Tá Que é isso aqui Map Questlog Find ametista Tem que achar ametista Tá Teleportação Beleza É o quest que eu tenho Devemos encontrar La ametista Provavelmente Nos encontraremos La ametista Que que é isso De onde pegar isso aqui Mano Peguei uma colher Ai cacete Que isso aranha Sai daqui aranha O aranha Ah ó É um bagulho Pra você fazer Craft Cara Os caras aqui Deve ser dev Do EverQuest É muito parecido Com o EverQuest Ó Combatezinho Legal Mais uma Calça Pegar os Ó Subi Micology Ah Aí sim Vamos subir Minha micology O que que você é Eu sou micologista A música é Boazinha até Né São músicas que Opa Ó o lobo aqui Ih caceta Fudeu Dois lobos O especial Do lobo Carne de lobo O que que é isso Crab Isso é pra vender Opa O que será Que temos aqui Eu gosto Que as coisas Elas tipo Brilham Tá vendo Ó Ó a ametista Achei a ametista O que que é isso aqui Examine Ah deve ser a plataforma Que usa pra teleporte Lógico Né Aqui Um gogumelos Vamos voltar lá na Na torre Como é que é Eu posso usar o shift O shift voando Eu já tô no auto run Tá Ota Calma né Beleza Beleza Peguei mais uma O que que é isso aqui Feathers Essa calça Essa calça que eu tenho Igual que eu já tenho Né Tá bom Ok Isso aqui eu posso usar Não Ah eu preciso ter skill No narmage Tá bom Beleza Ah e tá aqui ó O skill que eu tenho Dig dip Pra você se curar Entendeu Vamos lá Falar com o cara E aí elfo Beleza Tá aqui ó Ametista Vou aprender Teleportação Ó que fácil Ele falou que eu demorei Anos pra aprender Da outra vez Agora aprendi Super Tá eu preciso estar Ok Tá bom Ok Bye bye Então Bind to Vamos ver Como é que é O quest Teleport circle Tá A teleportation Plataform Deve ser lá É o qual Tava até agora Lá né Vamos pra lá Então Vamos descer Por aqui O que é isso Tiger Tail Ah tá Não posso pegar Na versão demo Não posso pegar Que outros jogadores Soltam Ok Acho que é pra lá Né Lawara E aí Lawara Não Peraí Essa é outra pessoa Ah Eu posso falar Smalltalk Ela tem um nível De favor Quando você fizer Favor pra ela Você vai subir Em favor level Cada novo favor Dá uma recompensa Tipo um item especial Nova habilidade Tá Ok Tá Você não quer ir comigo Né Lawara Deixa eu ver Você é gatinha Lawara Você é elfa Né Open chest Tá travada Collect dirt Power nap Mas não era aqui Que era o meu negócio De teleportar É ali ó Vem aqui Examinar É isso Ixi Tem que travar Né Tem que abrir O inventário E usar A paradinha É isso Seu colo Não Ué Ele fala aqui ó Stand on teleportation Platform Press the recipe Button On the right Of the screen Books and lore Crafting Persona Social Map Skills Inventory Ué Examinar Examinar Não Periametista Não Ora 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 Não tem Search for an item Show equipage Sort inventory O Excuse abilities Vamos ver Excuse abilities Teleportation Oh Swords free Cadê Ué Mas não é aqui Oxi Oxi Então tá bom Não é aí Então Vamos fazer o que Vamos matar a aranha E vamos lá Falar com o cara De novo Aranha Easy peasy Fica farmando As aranha Aqui Mais Micologia Ali Mano Mas eu tô Indignado Como assim Cara Eu aprendi O que você Pediu Cara E você Não Tá me Ó Que isso Cara Vamos lá Mais penas Ó Tem alguma Coisa Aqui ó Ah Ele fica Brilhando Fica Saindo Tipo Vapor Né Vou falar em Vapor Quem já assistiu Doctor Sleepless Olha que safado Eu tô bem matador De aranhas Aqui Viu Vai Vamos ver se eu consigo Subir nessa Tá Tem que falar com o cara De novo Ué De novo Ah Ele tem um auto ramp Aí no bicho Ó Interessante Tá Vamos lá Se clicar Click to move Tem Tem ó Olha que da hora Da hora não né Beleza Mental Hum Tá Entendi Tem que ir na teleportation Aí usa o craft button Aí usa o sal Entendeu Pô Aí sim Aí você tem que explicar direito Eu sou boomer Eu não manjo Nesse Tem que Né Vamos achar A zona de Nossa Zona de teleporte Que tem ali no meio Aonde está você Zona de teleporte Aqui Deixa eu matar Essa aranha primeiro Muito obrigado Aranha Vamos lá Crafting Peraí Quest Inventory Peraí 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 Aí Bind circle Ué Isso não é um teleporte Circle Não é Deve ser o que Aquilo ali é o teleporte Circle Vamos ver Não é Também E onde tem Um teleporte Circle Vamos ver Se eu acho Um teleporte Circle Nessa ilha Tão bonita Olha os bichos Aqui Opa Mais um Aqui Beleza Tô gostando De matar os Os esqueletinhos E também Stun Ah Safada Vamos ver Aqui Não Esse é de onde A gente saiu Né Não Não é Aqui que eu Quero Eu quero Encontrar Ó Para falar nisso Eu matei o bicho Aqui Não peguei Não lutei Ele Não lute Você Outro Nossa Olha A área De lute Do jogo Search Corpse Tá saindo Vaporzinho Né Mostrar Vamos ver Se eu Encontro A porcaria Do Olha Avisou Que eu estava Estudando All right Aqui não é Aqui é o jardinzinho Aqui é a moçoila Ali Eu achei Que essa Essa plataforma Que era o lugar Será que eu estou Não Não é Fazia mais sentido Né Vamos ver Se eu acho Uma outra Meu Deus do céu Olha quanta aranha Rapaz Ó Ganhei mais um Ih Olha Tomando Dano Do Tomei um Crítico Aqui Do 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 Bicho De Poison Tá Eu já Subi Ah Será que é Ali Ó Vamos ver Sai aranha Nem vem Nem vem Aranha Não Pode vir Nó Hit kill Já Já estou Acima do nível Da ilha Que que é aquilo Tem um pedestal Ó Tocar o pedestal Toca o pedestal Toque Ah ó Quando você toca os pedestais Tá Toquei É ó Tem um É de exploração Toquei esse Ele ativa Aí vamos ver Se ativa o norte Vamos ver Não Nada parece acontecer Ah Tá Trancado Ó Nada parece acontecer Então vamos ver A ordem É o sul Leste Deve ser Ok Touch Touch E aí A gente Tem uma opção Norte Ou Vamos ver Nada acontece Tá Vamos lá Ó O sulzinho Que legal Ó Usa Aí usa aqui E aí Usa o Oeste E aí Usamos O norte E vamos pegar O nosso O nosso chest Olha que beleza Certo Cadê o chest Ué Sumiu Até aqui E agora chest Peguei o item O que que é O que é o item Que veio Ah Aprendi uma habilidade Ficar amigo do rato Que bom né Amigo do rato Que da hora Muito boa Essa habilidade Que eu Descobri O que que é Aquilo ali Ó Forgotten Skeleton Mage Isso aqui Ó Pra cá Ah ali ó Deve ser uma Plataforma Hein Vamos ver Lobinho Eu tenho nada Contra você Lobinho Eu tô Indo lá Na plataforma Beleza Ó Mais uma Ué Mas é Outra Plataforma Cara Um saco Ah Esse aqui Vai funcionar Ó Era Era Plataforma Mas era Outra Né Bom Eu ganhei 200 bônus De teleporte Tá E agora Já falei Com o cara Né Vamos ver Quest Agora Voltar A falar Com o maluco Beleza Já Bindei Bindei Né Como a gente Usa Essa mina Aqui Quem é Sport Essa mina Também Tá testando O jogo Vamos lá Devolver O Quest Acho que É interessante Essa ideia Deles De oferecerem Né Essa Esse trial Pra gente Ver como é Que funciona O jogo E tal E ter Uma Um pouco De ideia Do que Você vai Antes de Comprar O jogo Como é Que funciona E tal Tá Tá Tem que encontrar Os quatro Obeliscos Tá Os quatro Obeliscos Da ilha Pra poder O tutorial Tá Tá parecendo Demais A ilha Do EverQuest Ó Um ratinho Aqui Não Não é Não posso Pegar Isso Meu Deus O que é Que é Que loucura Cadê a outra Saudades Ao E Auto Loot Vamos lá Os obeliscos Eu tenho que encontrar E onde Estão Esses Obeliscos Ué Voltou Desistiu Meu irmão Eu tô Fazendo a grana Aqui Ah Ali temos Um Dos quatro Obeliscos Mais Gogumelos Minha micologia Está ficando Cada vez Mais alta Mais Gogumelos Que delícia Olha lá Level up É só um Micólogo Incrível Vamos lá Touch Ah Olha que interessante Ó Obelisc Visitar o obelisco É nove Ó Esse aqui é o nove Segundo dígito Da coordenada É nove Tá Ali ó Deve ter um Outro Ó Muito bem Esse aqui Touch Primeiro É É meia nove Primeiro dígito É meia nove Seis e nove Né Ok Onde estão Os outros Obeliscos Primeiro dígito Da coordenada É seis O segundo dígito É nove O que é isso Obelisco Aqui Não tem Obelisco Mais um Obelisco Ali O que é isso Esse era mais difícil Esse bichão O terceiro O terceiro É um Meia nove Um Tá Meia nove Um Tem que Sem que achar A última Quero ocupar Minha Micologia Olha Lobinho Olha o Lobinho Do jeito Que lobo Ana Que engraçado 691 Touch Senta aqui Touch 6918 É isso Né 6918 Agora eu tenho que voltar A falar como maluquetes Olha isso Ora 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 Olha Estudantes Fiquem fora Pô Vou fazer esse dange Como assim Fiquem fora Tá tirando Como assim Cara Olha lá Eita Olha os inimigos Automation Golem Diga Como que é o nome do cara Lá em cima Mesmo que eu tenho que falar Deixa Não Eu posso me identificar Como El Metaf Vamos ver Vamos ver Vou falar com ele É o Metaf O que é 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 o que eu fiz na universidade Entendeu Entendeu E você meu filho Tá Você tá correndo Ok Você Você Eu já falei Né Você Nossa Não sei Só taguei Tá escrito ali Ora 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 Tem um puzzle Na parada Será que tem Olha Cartografia Olha Ganha XP de cartografia Mano Esse jogo tá Muito bom Cara Olha Olha os ratinhos aqui Olha Como é que eu Eu chamo um ratinho Olha Olha lá Mano Eu chamei um ratinho Ah Saiu Vou comprar esse jogo O que mais tem aqui Peguei o ratinho Beleza Vem ratinho Cogumelos Goblets Basic 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 Spore Bombs Olha que da hora Prendi uma nova receita Muito bem Vamos ver o que tem lá Pro final Ih Você sabia Entendi O jogo falou assim É melhor você voltar Eita Volta Voltei Fiquei com medo Disse Sinceramente Conseguiram Beleza Desencanei Deixa pra lá O era tudo bem Ilusão Ah mano Yolo You only live you once Vamos lá Vamos ver Qual que é Vou tomar esse curse Aqui Tudo bem Tipo O jogo deve estar Me ensinando O bagulho Não é mesmo Tá É pior que morrer Você ir na Na outra sala Sozinho É pior que a morte Como é que é o boss Ali ó Gajos De Big Heads Beleza Ele tá explicando Que se for lá Vai dar ruim Entendeu Precisaria de uma Ok Não mas se eu não fizer isso Eu não vou ficar Eu não vou ficar alegre Tá ligado Se eu não conseguir Derrotar esse Esse inimigo Eu consigo fazer bomba Deixa eu ver Craft Craft Teleportation Não, não é isso Que eu quero I'll rest Basic Spore Bom Ó Eu tenho Posso fazer Craftar Craftei Aqui ó Tá Vamos lá Oi Usa Ah Intercepting Death Spawn Olha lá Eu fiquei com o cabeção Que da hora Cara Que da hora Essa é a maldição dele É o cabeção Olha isso Olha o cara Olha o cara me ajudando Intercepting Death Que da hora Que da hora Muito bom E ó Voltou Ah Perdi Meu Ó Ah Eu posso destruir Meu bagulho Ó Ah Aqui tá Aqui tá Meus tombstone Beleza Cadê meus itens Tá aqui Né Eu tô usando Aqui Vamos lá Bora E a mina morreu também Ó Ah Ah Vou correr Então Não vai dar Não vamos conseguir Tem que vir com a equipe Aqui pra matar Esse bicho Olha lá I don't care anymore Beleza Ela também tá com o cabeção Moleque Ai Que da hora Muito bom Gostei do joguinho Sério mesmo Muito bom Os caras tem senso de humor É um joguinho Pra colocar no 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 Estilist E pra ter uma galera Pra jogar junto Né Que esse tipo de jogo Além de exigir Que você tenha um Né Um Uma equipe Né Vamos lá Devolver o Até esqueci É 6918 Né Vamos ver Vamos entregar o quest Vamos ver o que que eu E o cara vai falar Você tá com essa Você tá com essa Maldição aí E você Foi lá se meter Lá Quem mandou você ir lá Aí subi de endurance Vamos lá ver O que que o nosso Ó Mostrando Big head curse Falou com o cara 6918 Oito Vamos ver Eu acho que é Né Tá Tá Obrigado pela ajuda Ok E agora Beleza Agora eu posso usar Como é que eu uso Chat Não Como que é Journal Como é que sai Do negócio Vamos ver Quest log Não Não tem o quest Mais Tá Tem o notepad Pra escrever as coisas Bom Isso aqui é o comecinho Né Deu pra ter uma noção Do jogo Legal Vale a pena Sim Curtir Vou botar na lista De desejo De desejo Quando tiver 50 Pila Comprá-lo Espero que vocês Tenham curtido Essa unhadinha Básica No Project Gorgon Interessantíssimo Gostei bastante Um misto De jogo Old school Né Gostei Bastante Customizável Muita coisa Boa Pena que é Tab Target Né Acostumado Com Supremacia Do Action Combat E aí A gente joga Num Tab Target Mas Beleza Então como vocês Se você curtiu Que a Dwayne Ajuda bastante Se você não Curtiu Não tem problema Deixa deslike Coloca aí nos comentários O que você achou Do Project Gorgon Você jogaria Um jogo desse Deixa aí Que os que Interessaram Saberem É nóis Beijo Pano Até o próximo Víde Fui Tchau Tchau